salve salve rapaziada emerson luiz com mais uma vídeo aula pra vocês bom pessoal primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 telecom aqui no youtube a galera que vem deixando seus likes o pessoal que vem se inscrevendo no canal e a galera que vem me adicionando no whatsapp para contratar a partir de serviços consultoria e configuração online para sua rede para o seu provedor e para sua empresa e também quero agradecer a galera que vem aí né adquirindo os cursos e vídeo aula conteúdo privado e particular muito obrigado a todos vocês graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa e sempre que posso tento criar novos conteúdos novas vídeo aulas explicações que possa te ajudar no seu dia a dia beleza bom galera inicialmente para quem precisa de consultoria online para a configuração de roteadores microtec configurar um sistema de internet com voucher configurar ali né esse ambiente que eu vou mostrar para vocês aqui ó estrutura mínima necessária que que o mínimo necessário mínimo que que o mínimo mínimo é a quantidade mínima de uma situação necessária para trabalhar com uma rede usando a Starlink olha só coloquei Starlink aqui satélite recebe aqui com a antena da Starlink que você adquire no site oficial Starlink não comprou adaptador de rede rj45 não tem problema nenhum você compra um roteador que tem a opção de repetidor esse roteador vai se comunicar com a sua Starlink aí você por fim pega desse roteador um cabo leva até o microtec no microtec faz todo o trabalho de proteção no microtec roteador microtec hotspots voucher ativa ali os vouchers que você quer o hotspots direitinho e aí do microtec sai para um roteador se você for utilizar o ambiente indoor interno dentro de algum local que não vai tomar chuva sol nada disso não vai ficar não tem ou no ambiente externo que vai tomar chove chuva rádio tudo que você imaginar né e essa antena a gente tem uma proteção já foi desenvolvido e criada para ficar no tempo beleza esse é o ambiente esse aqui é um ambiente necessário é o mínimo que você precisa quer ver a lista desses equipamentos de nome vai lá lista de todos os equipamentos direto no site sete telecom.com.br e lá vai ter alguns banners nas bolas laterais e você pode clicar nesses banners e desses banners você vai redirecer direcionada para o site da Amazon.com e aí você pode adquirir os equipamentos lá no site da Amazon Amazon é um site seguro de se comprar eu compro muita coisa lá sempre compro livros equipamentos roteadores microtec lá meu nunca tive dor de cabeça tá e aí você tem a garantia da Amazon de A a Z tudo bem é só você você chegar e ler o site tá aqui é um ambiente corporal que é um ambiente pessoal que você monta um sistema onde você consegue vender aqueles vouchers que eu já mostrei em outros vídeos né e aqueles vouchers você pode vender ali uma hora duas horas três horas quem define o tempo quantidade de banda o valor é você porque é você que tá fazendo investimento em cima dessa situação então se você tá investindo o dinheiro em cima dos equipamentos de conhecimento o seu tempo claro que você vai definir ali também o tempo que você o valor que você quer vender essa internet para galera que vai adquirir e com isso você vai fazer a sua renda extra sua renda principal se a sua ideia é ganhar dinheiro vender internet é um bom negócio só precisa buscar conhecimento ou buscar quem tem conhecimento tá aqui é um um desenho simples básico não tem segredo uma coisa que eu vou falar no vídeo é o seguinte às vezes a pessoa quer me passar uma situação pelo WhatsApp e ela fala 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 mas assim não dá para entender o que ela fala e eu falo assim cara coloca num papel faz um desenho né autoexplicativo fica mais fácil para todo mundo entender a sua ideia aí a pessoa não faz e aí acaba ali aí finaliza por ali isso para vocês vocês terem uma base né e com certeza né é se alguma dessas pessoas está escutando isso é para escutar mesmo sabe por quê porque a pessoa começa a mandar um monte de informações e aí ela não sabe o que ela quer ela não sabe que ela precisa ela tem uma ideia mas ela não consegue passar aquela ideia com um desenho assim tão simples tão básico que é não tem segredo nenhum pessoal você só precisa enxergar o que você quer buscar só isso é somente isso que você precisa saber só isso tá e aqui né eu deixo bem claro e bem objetivo aqui como é necessário criar um desenho porque aqui você consegue enxergar até a visão da coisa até o alcance ali para pô se eu já tem uma internet aqui eu não consigo repetir esse sinal de internet tem alguma coisa que faça isso repetir o sinal tem que eu vou buscar você vai buscar conhecimento vai buscar informações para isso isso é o segredo buscar informações entrega informações para quem quer para quem tem conhecimento ali e tal né ah não sei configurar não sabe configurar fica tranquilo essa ideia é de menos não sabe configurar é o de menos tá sempre tem um jeito para poder resolver isso tem curso em consultoria serviço sempre tem um jeito a mas aí eu não sei o que eu faço tá bom você não sabe o que você faz você precisa né primeiro se identificar o que você quer onde você quer chegar onde você tá e onde você quer chegar é isso que eu falo que você quer fazer eu tô aqui hoje eu quero chegar ali então você precisa ver qual que é esse trajeto que você precisa fazer para chegar ali é simples e não é bagunçado não é de qualquer jeito o negócio é mais simples do que muitas pessoas imaginam então o segredo é ter paciência é ter calma é tentar analisar a situação e tentar buscar conhecimento essa ideia e aí onde entra a minha outra parte que é o que que eu venho sempre falo dos meus cursos em vídeo aula né o curso em vídeo aula é um negócio fantástico é um negócio muito interessante porque eu mesmo aprendi muito fazendo cursos em vídeo aula muito pra caramba mesmo entendeu e até hoje estudo pra caramba e faço muitas vídeo aulas então com diversos professores diferentes né e segmentações diferentes também e aí que eu busco conhecimento e expertise porque eu pego um pouquinho de um de outro de outro de outro e aí eu tenho o meu resumo né de tudo aquilo ali e aquilo ali vai me deixar muito mais inteligente nesse nessa atividade pessoal não é só a o cara é super inteligente que não sei o que não é você buscar conhecimento você tá ali sempre tentando buscar o conhecimento é igual fala pessoa que adquirir o pacote completo aqui cara ela só não tô ela só não se torna um especialista ela não quiser porque ela colocando isso aqui em prática né fazendo laboratório começando a configurar praticar configurar praticar configurar praticar vai ter muito conhecimento e muita prática a mas eu não tenho experiência assim você não tem experiência de mercado de campo mas se você começar a praticar isso aqui você vai ter muito mais experiência do que muitas pessoas que estão no campo aí trabalhando porque você vai entender a lógica do negócio vai entender configuração vai entender fazer um desenho não vai ser um jogo vai ser assim um conteúdo completo para você você vai aprender a analisar o desenho e muita gente pessoal né não sei se você sabe mas eu faço muita análise de sistema análise de sistema que é analisar uma determinada configuração x de um cliente eu copro para isso é o meu trabalho porque porque eu adquiri conhecimento ele não tem conhecimento ele procura alguém que tenha conhecimento é o meu caso eu adquiri conhecimento com isso e conhecimento muito profundo em cima da tecnologia então pra mim acessar ali ficar ali 15 20 meia hora de analisando todos os dados informações configuração forma foi configurada isso é uma análise sistema é uma análise está fazendo em cima no sistema da da pessoa então tem muitas coisas que você pode aprender fazer um curso e vídeo aula por isso que eu foco tanto em curso e vídeo aula pessoal curso e vídeo aula leva as pessoas a patamares diferentes diferenciados então é importante dar pra caramba quer ter conhecimento estudar curso curso e vídeo aula para mim é excelente é o negócio que mais deu certo para mim é aprendi sempre estou fazendo leitura de livro claro né mas é o meu padrão sempre tô lendo tal mas assim eu aprendi muito com vídeo aula nem à toa que eu fiz vários cursos eu tenho um total de 27 cursos de vídeo aula e esses cursos são cursos diferentes cada curso é um assunto tá com uma configuração diferente que você possa ter ali uma uma necessidade de implementando isso para algum cliente seu para alguma situação x então a idéia do curso é esse e hoje eu tenho um total de 27 cursos cursos todos os cursos que eu esses 27 cursos são todos os cursos da minha autoria eu criei esse conteúdo eu criei desde o início do desenho do projeto da implementação né do que eu ia fazer ali o padrão que eu faço diariamente ali entendeu eu criei isso e coloquei a minha experiência de campo tá nesses cursos também então você vai pegar ali né as formas certas de estar fazendo essas configurações aí conforme eu faço todos os dias né e já tem anos que eu faço isso daqui todos os dias anos e anos tá então tá aí pessoal mais um conhecimento né compartilhado com vocês sobre esse assunto beleza e aqui sobre uma estrutura utilizando estarlink e microtik e hotspots de voucher se você precisa desse tipo de conhecimento ou você pode adquirir o curso ou contratar o meu serviço de consultoria particular online consultoria online 7 telecom contato via whatsapp 11 9 80 29 22 50 é só falar comigo e a gente vê o que você precisa aí beleza valeu obrigado fui e aí